ENIGMA DO ORIENTE Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui no canal. O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Tudo que essa pessoa pensa, tudo que ela sente e tudo que ela pretende fazer, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dessa pessoa para cá e vamos juntos desvendar. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua, adapte a sua situação. Ou participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? As respostas são dadas através de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Resposta dada no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também. Qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse é o canal Enigma do Oriente. Ok? Bom, opção 1, Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento com essa pessoa sério. Opção 2, a mesma coisa, para quem já teve relacionamento sério. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo ou já conhece. É um possível novo amor, né? E a opção 4, a mesma coisa, Senhor Tranca Rua, para quem nunca teve nada com essa pessoa sério. A número 3 também, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Faça a sua escolha, mentaliza aí. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Pombogira Cigana, para quem já foi casado. Opção 3, São José Pilintra. Opção 4, Senhor Tranca Rua, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso. Salve, Dona Maria Padilha. Para quem escolheu, opção 1, o tudão do ser amado, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e quais são as atitudes, quais serão as atitudes. O canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Que vocês possam ter muitas, mas muitas alegrias, muitas felicidades na vida de vocês aí, pessoal. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Salve, Dona Maria Padilha. Opção número 1, para quem é casado ou já foi casado, ou casada com essa pessoa. Então, pessoal, Dona Maria Padilha trouxe o recado. Vamos ver aqui um conselho do coração. Mentaliza a sua situação. Mentaliza a pessoa. O conselho do coração já está aqui. E agora nós vamos para a nossa leitura. Bom, quais são os pensamentos... Ah, peraí, faltam mais duas cartas. É, eu uso são nove cartas. Nesse tema eu coloco nove cartas. Para ficar uma leitura completinha para vocês. Está vendo só o carinho? E tem gente ainda que reclama. Acredita nisso, gente? Além de estar tendo uma cortesia, tem gente que reclama. Bom, gente, vamos lá. Tudo certinho agora. Quais são os pensamentos dessa pessoa do número 1 por você? Bom, o pensamento dessa pessoa é destravar essa situação. Ou seja, resolver essa situação de vocês de uma vez por todas. Se a pessoa pensa, sim, em equilibrar as coisas, ela pensa realmente com bastante racionalidade, tá? Passar por cima do orgulho dela. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, essa pessoa ainda tem ciúmes de você. E ela pensa muito em você, mas pensa com energia de ciúme também, tá? Essa pessoa sabe que gosta de você, porém, ela sente muitos ciúmes. Ela tem esse pensamento de ciúmes, tá? É uma pessoa que, nos pensamentos dela, ela sabe a sua importância, sabe que gosta de você, sabe que tem amor, sabe que te admira. Essa pessoa, ela tem realmente um sentimento por você muito grande ainda, tá? Se a pessoa, ela te acha uma pessoa vencedora, te acha uma pessoa forte, existe aqui toda uma admiração por parte dessa pessoa em relação a você. E eu vejo essa pessoa aí, entre vocês dois, tendo um grande reviravolta. Então, a pessoa pensa demais em corrigir essa situação. Qual o tipo de correção, Igor? Bom, você está separado ou separada desse ser humano. Esse ser humano pretende, sim, pensa em trazer uma grande reviravolta, uma grande virada nessa história aí. Por quê? Porque essa pessoa sente a sua falta. Igor, mas essa pessoa tem alguém, não importa. Eu estou falando que sente a sua falta. Não estou falando que ela não tem ninguém, entendeu? Adapte a sua situação, como eu sempre falo aqui. Essa pessoa aqui sente a sua falta, tá? Isso aqui está muito claro na tiragem. É uma pessoa que tem sentimentos por você, te admira bastante. Sabe que talvez ela não consiga, na vida dela, encontrar alguém como você. Por quê? Você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa honesta, tá? Você é uma pessoa boa, e ela sabe disso. Mas, infelizmente, vocês aqui não estão juntos. É a energia principal da mesa. O que eu posso falar pra você sobre essa situação é Essa pessoa, na linha de sentimentos, tem muito, mas tem muito amor por você. Tem muita admiração. Tem muita vontade de estar juntos. E tem muita vontade de trazer uma mudança pra essa situação de vocês. Por quê? Porque essa pessoa entende que você ainda nutre algum tipo de sentimentos por ela. E isso faz essa pessoa ter uma certa esperança Que vocês possam, sim, corrigir o que tem que ser corrigido Pra que vocês possam, sim, ficar juntos. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa Com uma energia de estabilidade. De novo, com uma energia de reviravolta. O sentimento dela, o sentimento de uma pessoa Que quer resolver essa questão com você. Por quê? Porque essa pessoa tem paixão por você muito forte. Tem muito tesão. Tem muito desejo. E tem a vontade de se dedicar. Ou seja, no coração dessa pessoa, Ela quer te conquistar. Ela sabe que não vai ser uma coisa fácil. Ela sabe que demora um pouco. Mas ela quer fazer. Entendeu? Por quê? Aqui sai que o não ela já tem. E agora ela vai correr atrás do sim. Entendeu? Essa pessoa se encontra com insegurança emocional Sem saber se ela vai te procurar, se ela vai ter êxito. Entendeu? Por isso que ela realmente, ela sabe que tem que ter um tempo pra ela colher. Então essa pessoa aqui, ela pretende se tomar uma atitude De se chegar até você, aos poucos. Tá? Essa pessoa sabe que não é fácil. Entendeu? Não é fácil passar por cima do orgulho e vir devagarzinho. Então ela tenta, ela vai tentar, pelo sentimento que ela tem, Vim devagar pra poder equilibrar as coisas. Essa pessoa também sabe, gente, que você não consegue esquecê-la. Ou esquecê-lo. E ela sabe que vocês podem, sim, ficar juntos. E o amor dela por você é um amor que vem crescendo. Quer dizer, ele vem em uma energia de renovação. Essa pessoa tem um sentimento abundante por você. Essa pessoa te acha sensual, tem tesão, tem desejo em você. E essa pessoa sabe dos seus lados especial. O que quer dizer isso? Ela sabe dos seus valores. Ela sabe a importância que você tem. Na verdade, ela sabe que você é uma pessoa boa. Tá bom, Igor. Muito bom saber que ela tem sentimentos por mim. E o que ela vai fazer? Carta do Mago. Fala que ela vai querer, de uma certa forma, Ter um novo início com você. Ela tem essa vontade. E essa vontade não é algo que chegou do nada na mente dela. Não. Ela já pensa nisso há um tempo. Sabe o que está fazendo. Sabe o porquê está fazendo. E veja ela querendo colocar isso em prática. Ela querendo exercer essa vontade. Por quê? Porque essa pessoa, por muito tempo, vinha brigando com você. Vinha brigando contra os sentimentos dela. Só que agora ela não quer mais ficar estagnada. Ela quer agir. Entendeu? Quando essa pessoa vira as costas para você, essa pessoa virou as costas sentindo o amor. Tá, gente? Ela tem aqui um planejamento de acabar com esse afastamento. Ponto. Para muitas de vocês, ou de vocês em geral, essa pessoa pretende fazer uma viagem para poder te ver. Para poder reconstruir a história de vocês. Haverá uma viagem que tem que ser feita para poder trazer estrutura novamente para vocês. Haverá uma reaproximação. Para quem não vai ter que ter uma viagem para vocês se verem, essa pessoa aqui, ela vai sim esquecer o problema do passado para que vocês possam ter realmente uma transição para reparar o que ocorreu, o que afastou vocês. se a pessoa quer um novo rumo com você, eu vejo aqui a espiritualidade ajudando essa pessoa e tornando isso capaz de acontecer. Ou seja, gente, vem um novo panorama na sua vida, na vida dessa pessoa aqui. Pode aguardar que a Dona Maria Padilha está falando para você que essa pessoa tem sentimentos por você, pensa em você e ela vai agir porque esse sentimento é um sentimento que está deixando essa pessoa cada vez mais interessado ou interessada em você. O recado do coraçãozinho para você é hoje pode ser o dia que você vai se surpreender. Ou seja, a Maria Padilha está dizendo para você que essa pessoa vai te trazer uma surpresa. essa pessoa, a energia dela está mais perto de você do que você imagina. Aqui saiu a questão para quem está separado que vocês vão sim retomar o caminho de vocês. Deixa eu beber um pouco de água. Salve, Dona Maria Padilha. Se você acredita no que a Dona Maria Padilha falou para você, coloque seu nome nos comentários para participar da corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Salve Maria Padilha. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho que também é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Tá bom? Ou também você pode participar da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. agora, pessoal, nós vamos com a poderosa, maravilhosa Pombogira Cigana. Opção número dois, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Mentaliza, por favor, a Pombogira Cigana. Desde já eu peço a Pombogira Cigana que abra os seus caminhos, traga para você felicidade, amor, prosperidade e bons momentos. Quem não quer bons momentos na vida, né? Opção dois é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. O tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Mentaliza aí. Vamos descobrir. quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e quais serão as atitudes. Salve, Pombogira Cigana. Recadinho do coração. Deixe-me tirar aqui. Estão gostando do canal? Salve todos os orixás, todos os guias. Qual é o recadinho do coração? Pronto, está aqui. Salve, Pombogira Cigana. Pensa na pessoa, gente. Traz a energia desse ser amado para cá. Vamos ver. Vamos organizar aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoinha em relação a você. Mentaliza a pessoa, tá, pessoal? Pensamentos, sentimentos e atitude. Para você que escolheu a opção dois da Pombogira Cigana, quais são os pensamentos? O tudão do ser amado, quais são os pensamentos dessa pessoa que você já teve ou está tendo em relacionamento com ela em relação a você? Bom, essa pessoa pensa em você com amor, tá, gente? Essa pessoa tem um amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de você. Essa pessoa, ela sente e pensa muito que você se destaca no meio dos outros. você é uma pessoa especial. Você tem um domínio sobre a mente dessa pessoa muito grande. Essa pessoa hoje, ela pensa em se dedicar a você, pensa em estar com você. Por quê? Essa pessoa quer proteger e quer se dedicar à pessoa que ela ama. E a pessoa que ela ama é você, gente. Por mais que não pareça, por mais que esteja distante, o amor real, essa pessoa sabe que só vai ter com você. Ela pode estar com outra pessoa, ela não consegue amar ninguém, não consegue, gente. Aqui está muito ligada a você. E essa pessoa hoje, nos pensamentos dela em referência a você, ela sabe que agiu errado, existe uma energia de remorso, existe aqui uma energia de escolhas e sabe que errou, tá? E essa pessoa pensa muito em corrigir o erro que ela possa ter cometido com você. E hoje, 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 os pensamentos dela realmente estão muito nesse erro que ela cometeu com você. Ah, mas ela não errou comigo, Igor. Aqui sai que ela errou. O erro, para algumas pessoas, pode ser o erro de não ter te dado valor, para algumas pessoas será uma traição, para outras pessoas algum tipo de agressão, mas essa pessoa errou com você, fez uma escolha errada, e hoje tem um arrependimento por isso. Por isso que ela pensa, sim, em voltar para a sua vida, por quê? Aqui ela tem muita paixão, tem muito tesão, muito desejo, ela sabe que você é a pessoa que a completa, mas ela aqui também sai uma energia que ela pensa em esperar mais um pouco para que as energias se encaixem mais, para que você realmente esqueça o erro dela e vocês possam se acertar. Essa é a energia da mesa. O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa sente desejo, sente amor, quer ter vitórias ao seu lado, sabe que com você ela vai ter o amor retribuído, e sabe que vocês têm um assunto familiar para ser resolvido. Essa pessoa aqui tem a pretensão de lutar por você, porque ela tem sentimentos por você. São sentimentos reais, ela quer ter felicidade ao seu lado, ela espera ter notícias suas, sente muita saudade de você, e ela acredita ainda numa reconciliação, numa harmonia entre vocês. Vejo ela se libertando de alguma situação para poder, sim, seguir o coração dela. Hoje o coração dela pede para ela largar tudo e ir até você. O que ela vai fazer, Igor? Cinco de Copas. Cinco de Copas fala para mim que essa pessoa vai lutar por você. Ela entende que vale a pena lutar por você. Quatro de Copas fala que essa pessoa, hoje, hoje, ela necessita de uma mudança na vida dela, ela necessita de uma nova oportunidade com você, ela deseja isso, ela tem arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, e ela entende que vale a pena lutar por você, porque você também quer ela. Ela sente muito isso ainda, tá? E vejo que ela vai realmente vir até você. A Carta dos Amantes fala para mim que essa pessoa, ela quer você, vai lutar por você, vai ouvir a voz da intuição, vai deixar de ser insegura, e vai vir atrás de você para deixar essa paixão florescer. Aqui tem paixão, tem tesão, tem desejo, e essa pessoa vai se entregar esse desejo, essa paixão, e vai sim vir para você. Pode aguardar. Do nada, essa pessoa vai agir sem pensar muito, e vai vir até você. Vai vir querendo uma harmonia para vocês, porque aqui, gente, tem muito desejo, vai vir convite para vocês saírem aí, tá? A energia aqui é uma energia de reconciliação, uma energia de perdão, se a pessoa vai te pedir perdão olhando nos seus olhos. Aí a decisão, é claro, que é você que determinar o que você vai preferir aí, tá? Qual o recado do coração que a Pombudira se ganha atrás para você? Ele te ama e só pensa em você. Olha isso! Muito forte, né, gente? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, eu sou o Igor Silva. De Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, gente. Deixe o seu nome para a corrente de oração, que a Pombudira Cigana abra os seus caminhos, faça por você tudo o que você merece. Então, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você ama e os seus pedidos para a Pombudira Cigana. Quem ama, confia, respeita e acredita na Pombudira Cigana. Coloque as rosas nos comentários, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Participe da promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Não precisa marcar horário e a resposta é dada no mesmo dia. Muito bem explicadinho. Pessoal, preste bem atenção. Expliquei bem explicadinho, tá? Tem gente que tem muita dificuldade de entender isso aí. Mas também eu posso falar para você que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? principalmente na área amorosa. E agora é o senhor José Pilintra. Quem gosta, respeita e confia e acredita no seu Zé? Fala para mim aí nos comentários. Deixa eu beber minha água. Opção 3, senhor José Pilintra. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, pessoal, é alguém que você quer ter, alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo ou alguém que você já deu uma ficadinha, é aquela pessoa da academia, aquela pessoa da lojinha do shopping, aquele seu personal, é, é, aquele seu amigo do colégio, do curso, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, aquele seu médico, aquele seu professor, salve o seu Zé, traz para a gente essa energia aí, vamos ver, pensa na pessoa, pensa na pessoa, canal Enigma do Oriente, se você está aqui não é por acaso, com certeza tem algum tipo de mensagem aqui que é para você, a espiritualidade age sempre de uma maneira muito sábia com a gente, quem acredita coloque amém nos comentários, pensamentos, sentimentos, e a atitude, salve o senhor José Pilintra, a luz dos meus caminhos, salve o seu Zé, recado do coração que o senhor José Pilintra está trazendo para você, vamos ver, o senhor José trouxe um recadinho do coração para a gente, mentaliza essa pessoa, opa, o senhor José, perdão, mentaliza essa pessoa, mentaliza, 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 e vamos ver agora o número 3 com o senhor José Pilintra, tudão do ser amado, pessoal, tudão da pessoa que você gosta, o que o senhor José tem para nos falar sobre essa pessoa, vamos ver, pensa na pessoa aí, está pensando, está pensando nessa pessoa, então vamos lá, seu Zé, a pessoa que você pensou e trouxe para a mesa de jogo, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa em momentos felizes, olha que coisa gostosa, essa pessoa pensa em ter momentos felizes com você, essa pessoa pensa com uma energia de ter sucesso, de ter uma integração com você, vitórias, vocês têm toda uma conexão, já notou, pessoal? Então eu posso falar para você que haverá uma oportunidade de uma cumplicidade total aonde vocês vão realmente resolver algum tipo de obstáculo, que pode ser medo, pode ser alguma coisa aí, e veja vocês tendo uma interação, vocês tendo momentos aí juntos, essa pessoa já pensa muito nisso, tá gente? Essa pessoa fica pensando como vocês têm uma sintonia forte, e essa sintonia que vai fazer vocês realmente terem algo a mais, tá? Essa pessoa é encantada com você, essa pessoa tem um total encanto com você, pensa em você e veja você colhendo frutos, essa pessoa está pensando demais em você, ela pensa sim em ter, como eu posso te dizer, em ter algum tipo de arrependimento, se demorar a agir, essa pessoa está meio em cima do muro, que ela não sabe o que fazer, mas na verdade, ela fica imaginando vocês tendo um relacionamento sério, entendeu? Só que ela imagina que essa amizade pode sim ir para outro patamar, só que tem muito desejo também aqui, então, essa pessoa fica assim, será que se eu for convidar para sair, ou, o que que essa pessoa vai pensar, vai pensar que eu só quero isso, entendeu? Então ela fica em cima do muro, por quê? Nutre todo um sentimento forte, então o pensamento dela em ter um relacionamento sério com você é se envolver com você, só que ela tem um certo medo, tá? Porque a conexão é muito forte de vocês, essa pessoa está pensando em você, para alguma situação aqui, essa pessoa tem que se separar para ficar com você, tá? Claro que é a minoria, bom, o sentimento dessa pessoa por você, três de copas, três de copas fala de amor, gente, fala de envolvimento, fala que essa pessoa pode ter que separar de alguém para ficar com você, sim, tá? Pode ser um triângulo para algumas pessoas, para quem não é um triângulo, essa pessoa acabou de se separar, tá? Mas o importante é que na linha de sentimento ela entende que encontrou o amor da vida dela, a pessoa que a completa, e é você, tá? Por isso que eu vejo essa situação de vocês tendo um crescimento para virar um relacionamento. Por quê? Na linha do coração, essa pessoa entende que você é uma pessoa para amar, entendeu? Ela já planeja alguma coisa em relação a você, no coração dela, esse apego que ela tem, faz ela entender que ela tem um sentimento de amor por você. Por quê? Quando vocês não estão juntos, ela sente muita saudade, tá? Você marca a vida dessa pessoa. Então essa saudade é muito forte, então isso está despertando cada vez mais amor nessa pessoa. Eu vejo ela querendo sim uma harmonia com você, querendo estar com você, querendo ter notícias suas, ela está sempre querendo saber coisas de você, porque já tem muito apego a você. O que ela vai fazer, Igor? Movido por o que ela está sentindo, ela vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos, tá? Eu vejo aqui no Carta 3 de Ouro, vocês tendo sucesso, vocês tendo mais estabilidade, transformações chegando e florescendo a paixão que vocês estão sentindo. Que na verdade é uma paixão, tá gente? Que vai virar um grande amor. É uma amizade que está passando por todos os trâmites. Paixão, amizade, amor. Aqui é relacionamento certo acontecendo. E ela vai agir para que isso aconteça, entendeu? Essa pessoa vai ter uma conversa com você, depois dessa conversa, vocês vão ver a sintonia de vocês, a conexão é muito forte, vocês vão ver que vocês estão muito ligados, entendeu? E com isso, vocês vão se permitir sim a confiar um no outro para que vocês possam ter um relacionamento. Aqui vira relacionamento logo. Recado do seu Zé. A vida está te dando um novo amor. Olha isso. Não estou falando para você? Deixe o seu coraçãozinho para o seu Zé aí, gente. Coloque o coração para o seu Zé Pilinto aí. Para que o seu Zé abençoe essa relação aí, que tem tudo para virar relação. Tem desejo, tem amor, tem vontade, a pessoa está encantada por você. Coloque o seu nome nos comentários, o nome dessa pessoa. Coloque tudo o que você deseja que o seu Zé traga para você, tá bom? Eu acredito, confio e respeito. E você? Que o Sr. Zé Pilinto abençoe seus caminhos, tá bom? Mas se você acha que não combinou com a sua história, assista o outro montinho ou participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntas. Por quê? É só a sua energia. Então é certeiro, tá bom? O precinho é um precinho popular, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo. no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? O horário de atendimento está das 9 às 19, tá, gente? Salve o Sr. Tranca Rua, opção 4, pessoal. Vamos ver aqui o tudão do ser amado com a opção 4 do Sr. Tranca Rua. Mentaliza essa pessoa, por favor. E vamos dar início à nossa tiragem. canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, fala pra mim nos comentários aí se você está gostando. Diz pra mim. Quero saber. Salve, meu Sr. Tranca Rua. os pensamentos dessa pessoa. Lembrando que a opção 3 também é pra quem nunca teve nada sério, você está conhecendo ou já conhece. Você quer saber os pensamentos, os sentimentos, a atitude. Você quer saber o tudão do ser amado? É, é, é. Canal Enigma do Oriente. Gente, o canal da minha, da nossa, da sua, Coruja. Eu amo Coruja, gente. Bom, aqui, no número 4, o Sr. Tranca Rua fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa em você com uma energia de amor. Ela pensa em ofertar amor. Ela pensa em se comunicar com você, deixar rolar o que vocês estão sentindo, tá? Eu vejo aqui uma declaração pertinho de acontecer. essa pessoa pensa em se declarar pra você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem outras opções, tá? Pode ser casada, adapta a sua situação. Não importa, ela quer você, tá? Ela quer você, ela quer você na vida dela, ela pensa em ter um relacionamento sério com você. Por quê? Essa pessoa está querendo se separar da pessoa que ela está. Pra quem sabe que essa pessoa não... Pra quem sabe que essa pessoa que não é casada, essa pessoa está se... Pra quem sabe que essa pessoa é casada, ela está se separando. Pra quem... Pra quem aqui sabe que essa pessoa não... não está casada, ela acabou de se separar. O importante é que ela pense em ter uma família com você. Na linha de sentimento, o que ela sente, Igor? Essa pessoa, ela sente que o momento é esse. Momento de evolução, de vocês terem sucesso e se permitirem vivenciar esse relacionamento. Essa pessoa te quer na vida dela. Eu vejo essa pessoa aqui saindo de uma paradez, deixando fluir os sentimentos dela em relação a você. São sentimentos fortes. Eu vejo vocês tendo sucesso nessa evolução aí. Essa pessoa tem muito tesão por você, tem sentimentos. como ela vai agir, Igor? Vai se libertar do que estiver aprendendo ela, tá? Ela vai agir sem pensar. Ela não vai nem pensar duas vezes pra se libertar de uma pessoa. Vai se permitir viver esse amor com você. Aqui vem o momento que vocês vão ter uma conversa que ela vai colocar os planos em prática aí. Vem relacionamento, tá bom? A grande verdade é essa. Aproveite, gratidão, gratidão e até mais. Emígna do Oriente o vosso o verso o 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 Legenda por Sônia Ruberti